E por falar em reforma agrária, o programa Titula Brasil vai agilizar a regularização fundiária no país, atendendo a pequenos produtores que ainda não tem o título da terra. O programa vai funcionar a partir de parcerias voluntárias dos municípios com o INCRA. Aqui é o nosso quintal, onde a gente vive com a família aqui. A titularização da terra era o sonho de José Olímpio, assentado da reforma agrária numa colônia rural em Flores de Goiás, há 22 anos. Em setembro, ele recebeu o título definitivo de propriedade. Para ele, uma oportunidade de investir, fazer benfeitorias e produzir mais e melhor. Hoje o nosso sonho é trocar a vida com as nossas próprias condições, usar a terra para requerer projetos e ter essa liberdade de ser dono daquele sonho que a gente tem há tantos anos. Para acelerar esse processo de titularização e regularização fundiária, o governo federal criou o programa Titula Brasil. É a portaria que estabelece a parceria entre o INCRA e todas as prefeituras do Brasil, com destaque principal para os nove estados da Amazônia Legal. O INCRA vai credenciar esse pessoal, vai treinar esse pessoal e fazer com que o processo fique muito mais simples aí na ponta para todo mundo.